18 horas, o dia já está morrendo Naquela igreja enfeitada tudo terminou Vendo ela saindo com outro casada O meu castelo de sonhos desmoronou Não me conformo que ela foi tão volúvel Tanto que não poderia ser Porque entre nós houve um romance Tão grande que não tem jeito de esconder A nossa história não foi registrada No grande diário que tenho guardado Só ficou marcado no lençol da vida Pequeninas manchas do nosso passado Não me conformo que ela foi tão volúvel Tanto que não poderia ser Porque entre nós houve um romance Tão grande que não tem jeito de esconder A nossa história não foi registrada No grande diário que tenho guardado Só ficou marcado no lençol da vida Pequeninas manchas do nosso passado